Aonde tenha sol, é pra lá que eu vou. O meu eu interior sempre permaneceu. E não importa o amanhã, não importa que hoje eu sou e estou feliz. Essas mulheres têm uma história em comum. Elas sabem o que é um toque de felicidade na vida delas. Eu nasço junto com o sol. Eu acho olhar o amanhecer, olhar o estabelecer coisas assim que é também um toque de felicidade. Eu vivia para os filhos, para o marido, aquela correria, não pensava em mim. A casa limpa, a casa arrumada. Não é só aquela falta de cabelo, as olheiras. Nada disso importa, se me engano. Hoje em dia tem várias maneiras de você arrumar a sua mama, colocar um silicone, colocar um sutiã. E eu vivo com uma alegria todos os dias, um dia de cada vez. E eu vivo com uma alegria todos os dias.